É nosso, na verdade, elas têm que acreditar que as portas muitas vezes estão abertas para as mulheres aqui na área portuária. Parabéns mulheres no JT1, outras notícias sobre o porto e da nossa região também. Um dia abençoado para você e até mais. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto